Olá Pedro, boa tarde. Olha, o carro mais ou menos, o carro tem aqui um problema qualquer, continua a falhar, não está a andar, sobe muito mal e veio quase sempre a falhar, às vezes parece que limpo um bocadinho, mas pronto, não interessa, de facto não está a correr bem, perdemos muito tempo, fizemos o oitavo tempo, mas muito longe da frente, fizemos o oitavo tempo, mas muito longe da frente, mas pronto, vamos tentar perceber o que é que se estará a passar com o carro, pode ser alguma coisa simples e vamos tentar resolver o amanhã. Mas continuas a gostar desta prova? Não, continuo a gostar da prova, a prova é até muita condição, é muito ao meu jeito, estava um bocadinho dura também, mas pronto, de facto o carro não está a andar, é complicado, mesmo falta de motor pode tirar das curvas mais complicadas e tudo mais, mas pronto, mas sim, a prova estava, é a goia.